Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro deste dia, gente amiga, sempre procurando trazer uma mensagem, uma reflexão pequena, mas, acima de tudo, importante para nossas vidas. E nós estamos, então, continuando a nossa jornada pelos Salmos, e hoje chegamos no Salmo 133. Como eu já disse em outras ocasiões, isso aqui não é um estudo bíblico, não é um estudo aprofundado, nós salientamos algumas questões desses textos. Portanto, minha recomendação é que você sempre leia todo o Salmo e tire para si mesmo o seu proveito, as suas conclusões. A gente aqui só dá umas pistas e esperamos que sejam úteis para a nossa vida. Este é um Salmo muito conhecido, sabe? É, muito conhecido e até, assim, esotéricamente, tem gente que usa em alguns rituais, por aí e tal, mas nós estamos falando para o povo de Deus, né? Estamos falando para o pessoal da igreja, da pessoal que vive a fé cristã, quer viver a fé cristã. E é o que ensina este Salmo aqui. Lembra dele? Então, vamos lê-lo para você lembrar. E você vai ver que há muitos hinos, se não são com a letra deste Salmo, é com o conteúdo deste Salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sim, o primeiro versículo, com certeza, é o mais conhecido. E como nós estamos vivendo tempos sem comunhão, ou pelo menos sem comunhão física, talvez a gente está nesse momento sentindo falta, né, daquelas pessoas que a gente costumava ver com frequência nos cultos e nos demais eventos da igreja. Ah, eu também queria dizer que há pessoas que nos acompanham e que, mesmo antes da pandemia, já não podiam mais estar vivendo a comunhão na igreja, por idade, por saúde, por limitações físicas, né, mas que com certeza lembram de tempos passados, onde estiveram ali lado a lado com irmãos e irmãs. E sabe que isso, para todos nós, é um combustível. Sim, pastor, combustível pega fogo, sim, mas combustível, quando é bem usado, ele cria força e energia. Por isso os motores dos carros precisam de combustível, ou álcool, ou gasolina, ou diesel, né. Hoje já tem carros que funcionam a eletricidade, mas precisam também da eletricidade. Então, assim é a nossa vida. E a comunhão é o combustível. Não adianta nada, entre aspas, sermos um carro, poçante, bonito, do último tipo, do último ano, se ele não tem combustível. Ele pode ter um motor enorme, potente, né, zero a cem em quatro segundos, mas se não tiver combustível, o carro não anda. Então, assim é a comunhão. Quando nós não temos comunhão, o combustível da nossa fé, que dá a razão da nossa existência, porque a fé produz comunhão. Aliás, Deus se manifestou em comunhão. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já nos ensinou a comunhão, essa interdependência de uns para com os outros. Como é bonito nós lermos na Bíblia esta palavra. Mas, vamos ser sinceros, como é difícil praticá-la na vida comunitária. Nós mesmos criamos barreiras. Nós mesmos evitamos pessoas. E às vezes, gente, por coisas pequenas, coisas que não fazem sentido, se a gente analisar logicamente, mas é aí que o inimigo opera, né? Ele atinge a nossa parte mais fraca. E é justamente quando nós damos espaço e campo, ali ele penetra. Então, muitas igrejas têm uma comunhão externa. É muito abraço, muito beijinho, muito tapinha nas costas, mas não tem uma comunhão de corpo e alma. A comunhão é um resultado de um esforço, gente. Ela não é gratuita, não. A gente precisa buscar. A gente precisa se entregar por isso. E a gente precisa olhar para o irmão e para a irmã com outros olhos. Não os olhos da vingança, os olhos que a pessoa não pensa igual a mim, então ela não presta, não serve. Não com os olhos que separam, mas com os olhos que incluem, que abraçam de verdade e que, acima de tudo, vê a outra pessoa como alguém que pode também ser uma bênção para a nossa vida. Aliás, o propósito da comunhão é este, de nós sermos servidores de bênçãos de uns para com os outros. Que comunhão não é ficar junto, pular junto, sentar junto, levantar junto, bater palma junto, cantar junto, orar junto. Isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente se interrelaciona. E é claro que, muitas vezes, ali num culto, não é o melhor momento de termos uma comunhão completa. Ali temos uma comunhão comunitária. Mas é ali, no grupo menor, no pequeno grupo, no grupo familiar, na célula, é ali que a gente pode, de fato, ser este canal de bênção para dar e para receber. Por isso, mesmo que hoje, né, os eventos nas igrejas, ou pelo menos em boa parte das igrejas, ainda não retornaram, mas eu gostaria muito que a nossa saudade, pela comunhão de estar juntos, de estar próximo das pessoas da igreja, pudesse ser o nosso combustível. Esse combustível de esperança, que nos enche de alegria e satisfação, esperando pelo dia em que poderemos estar, lado a lado, frente a frente, olho no olho, sem precisar estar de máscara, né, e vivermos novamente tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Eu queria que, no dia de hoje, você lembrasse de orar a Deus e agradecer por tantos momentos de comunhão e oportunidades que você não teve. Talvez até também é um momento de confissão, talvez é um momento de a gente dizer para Deus e pedir perdão pelos momentos que tivemos oportunidades, mas não quisemos. Por motivos pífios, pequenos, arrogantes, é hora de recomeçar, e a gente recomeça do zero. Ore sobre isso, converse com Deus sobre isso, eu tenho certeza que Ele vai abençoar ainda mais a mim e a ti em nossos momentos de comunhão. E você que está na sua casa, que talvez não pode mais estar em comunhão, mas quem sabe você pode ligar para alguém, você pode passar uma mensagem para alguém, você pode sinalizar que sente falta de alguém. Tenho certeza que este é um caminho abençoado de comunhão também. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela comunhão que Tu nos proporcionaste através da Tua morte na cruz. Ali, Senhor, Tu nos ligaste definitivamente com o amor do Pai. E ali, Senhor, Tu também te fizestes um sofredor, isolado, sozinho, sem comunhão, para que nós pudéssemos ter comunhão plena. Ensina-nos, Pai, a valorizar a comunhão. Ensina-nos a superar barreiras. Ensina-nos a saber pedir e dar perdão. Ensina-nos a viver a plenitude da comunhão, mesmo nesse tempo de afastamento. Mas que a gente possa sentir dentro de nós esta ausência, esse espaço que faz a falta da comunhão. Que o dia de hoje, a nossa comunhão contigo, seja reforçada e renovada, para que a nossa comunhão com o nosso próximo, seja também, Pai, do Teu agrado e abençoada por Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, um bom dia para todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.